Música Salve galera, Douglas Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, estamos aqui para fazer missões aí do caderno, beleza? Vamos ver aqui a quarta página, a gente precisa ir lá no mapa do pântano, beleza? Vamos lá matar alguns crocodilos, esse mapa aqui é sensacional, muito louco, beleza? É um pouquinho chato, mas vamos lá, então se você está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, hein? É, Monte Swamp, vamos lá então, mapa de level 4, sensacional! Bem, chegamos aqui, a gente precisa fazer as missões da placa, né? Cadê? Já está bem de noite, hein galera? É bom aqui você vir com aquele... Vamos ver, vamos... É, vamos colocar em aceitar tudo Vamos fazer aquelas 4 de missões, vamos matar alguns crocodilos também Ó, já apareceu aqui as missões no mapa Vamos lá atrás desses objetivos aqui Mano, vou usar minha KSG, mano, essa arma é muito bonita, hein? Mano, muito louco esse mapa aqui, bem elaborado, hein? Deixa eu... Pelo cantinho aqui Decisar achar alguns crocodilos também, mas eles ficam mais... Para o outro lado ali, hein? Deixa eu ver como é que está aqui Oh, cacetada Bastante zumbi aqui, hein, mano? Tem que tomar cuidado Achei, tem... Mano, está cheio de zumbi, hein? Mano, tá cheio de zumbi, hein? Beleza, já eliminei Eita, vamos ajudar ali o cara Ele caiu, mano Pera aí que eu vou te ajudar Fica aí buscando aí, não, o cidadão Que o bicho vai vir tudo em cima de você Nossa Mano, vou te ajudar de novo, hein, mano? Vamos ver se não fica moscando Beleza, deixa eu pegar logo esse aqui Pronto, te vira aí agora, bichinho Ó Ajudamos ali, hein, mano? Cumpriu o objetivo, hein? Mano, é bem difícil esse mapa aqui Para você vir sozinho, mano Nossa, aqui tinha uma bem... Deixa eu pegar logo aquele ali Que está do lado Esse mapa aqui é difícil, mano Beleza, sucesso Agora vamos caçar ali o outro canto, mano Caramba, até agora eu não achei nenhum crocodilo Por aqui eles ficam próximo das águas Ai, caramba Aqui é aquele mapa que você tem que tomar cuidado, viu? Muito cuidado Porque a gente precisa ir para lá, ó Maluco sinistro aqui, hein, velho Mas também é muito louco, mano Muito louco Espero que já tenha mais uns aqui Vou passar correndo por eles Mano, muito bonito esse mapa, velho Eu estou aqui, tipo, encantado aqui, mano Beleza, creio que seja isso Velho topo de zumbi, mano Conseguimos cumprir o objetivo aí E missão de área, hein Agora vamos atrás dos crocodilos Deixa eu só sair daqui Mais ou menos no ponto seguro, né? Vamos lá para a área do pântano É o seguinte Eu vou marcar esse helicóptero aqui E até lá a gente vai Encontrando os crocodilos no meio do caminho E essa passagem aqui Eu não explorei muito esse mapa, não Beleza, galera Geralmente eu venho aqui só Tanto que eu nem fiz as missões do Eu matei só alguns crocodilos Geralmente eu venho aqui fazer as missões diárias, né? E deixei aqui para terminar essas missões com vocês Tá pegando logo um dragão ali, mano Nossa, mano Olha lá, galera Cacetada, hein, mano Eu vi lá em Fall Forest, mano Também Eu não vou ficar na frente dele não Por enquanto, né? Não sei se Vamos seguir aí até o pântano Para a gente poder matar os crocodilos Mas esse mapa aqui é bem sinistro, hein, mano Não sei se Não sei se Nossa, e chegamos aqui na área de Eita, me pegou Cacetada Aliás, já tem um jacaré ali Mano, só que é muito ruim aqui matar esses bichos de noite Porque primeiro que a visibilidade fica Olha, mano Fica muito ruim a visibilidade Nossa Nossa E agora a gente caçar aqui os zumbis, né? Quer dizer, os crocodilos Deixa eu tomar aqui um decepto Deixa eu tomar aqui um decepto Deixa eu tomar aqui um decepto E aí Deixa eu tomar aqui um decepto E aí 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 Ali, mais um crocodilo ali Cadê ele? Eu vi ele entrando aqui Aqui, 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 ó Ai, eu errei Vou caçar mais, ó Aqui já tem outro Nessas áreas aqui tem bastante, mano É só ruim que ele... Olha lá, eu nunca enxergo eles, né Eu gosto de usar essa KSG Que é só dar um tiro Aqui marca quantos, ó A gente precisa tirar foto de um crocodilo também, ó Vamos ver se acha mais pra cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Opa, achei mais um Já era Opa, ali tem mais um Cumprimos um objetivo A gente precisa tirar foto de um Mas eu não acho que não vou tirar foto não Que eu vou só matar mesmo Cadê você crocodilo? Falta nove, mano Opa, acabei de ver mais um ali Nossa, olha como é que fica a água Se você dá um tiro na água Da hora Aí, vem cá Pronto Logo dois aqui Agora faltou apenas sete Eita Ali, ali um crocodilo Vai, arma Recarregando infinitamente Beleza 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 Vem cá Crocodilo E a cada conta é de você Não tem nem para achar um ninho Eita Aqui você Opa, estou vendo ali Foca, foca no olho do bicho A manutenção já está acabando Ali, mais um Ó E no olho Nossa, o bichão veio como Só mais um Só mais um Cadê o último? A caça dos crocodilos, hein É um aqui? É De dia é mais fácil de ver eles Já era Conseguimos aí concluir Galera Sucesso, mano Tá saindo aí Acho que não vai afundar Deixa eu ver um lugar mais próximo Aqui, então Caramba, estou bem no centro Da infecção O que esse carinha está pedindo? Vamos ver se dá para ajudar ele Ah, eu tenho Ah, não tenho não? Caramba Mas tudo bem Vamos sair daqui Que a gente está sofrendo, mano Vamos ali já logo para o helicóptero Objetivo concluído, hein Vamos ver as novas missões Que liberaram Deixa eu sair dessa zona De perigo aqui, hein Deixa eu ir para o helicóptero Mais próximo Mano, esse mapa aqui É muito Muito da hora Viu, velho Caramba, acho que eu tomei Uma porrada ali Que desceu para Eu nem vi, mano Ai, cacetada Como é que não aparece o Monstro do lago Ness Agora tem outro crocodilo ali Ah, chegamos aqui em segurança, hein Caramba Não, estou vindo para o lugar certo Nossa, mano Esse mapa aqui é muito complicado, velho Vamos subir aqui Esse mapa é bem complicado, hein, mano E missões do caderno de... Aí, nossa Liberou novas... Rapaz, liberou ali, hein Então concluímos Vamos pegar aqui, ó 600 Oh, rapaz Foi bom, hein Então concluímos as missões da placa aqui Que pede Beleza Aqui, essas aqui a gente já fez Que era para vir até esse mapa Matamos todos os crocodilos Agora liberou aqui, hein, galera Agora, a gente precisa abrir 15 caixas aqui Beleza Matar 30 infectados E aqui a gente... É, vamos ver aqui depois Rapaz Da hora, hein, galera E aqui a gente completar uma bandeira Eu já fiz a bandeira aqui É o seguinte Então, esse daqui eu vou trazer no próximo vídeo Beleza? Fazer a bandeira Vou cumprir esses... Esse... A gente precisa achar esses Shulker Shulker Sei lá como é que fala isso daqui Beleza? A gente vai precisar fazer a eliminação deles Fica próximo daqueles box vale ali Então é isso, galera Conseguimos concluir E vai ficando mais difícil, hein Vai ficando mais difícil Comentem aí o que vocês acharam Olha, mano Sinistro esse mapa aqui, hein, velho Sensacional, beleza? Então, um grande abraço E fui Se inscreve aí no canal, galera Tamo junto Opa Tem que colocar os itens infectados aqui, né Pra eu poder voltar pra minha base Beleza? Então, aí, mais um vídeo concluído, galera Espero que vocês tenham gostado Link do grupo do WhatsApp aí na descrição, hein Pra você poder estar interagindo com a gente aí Agora sim Um grande abraço E fui Um grande abraço